Coloca aqui pra mim as imagens que foram registradas pelo circuito de câmeras internas de um estabelecimento lá na rua 6 do bairro União. Ontem, por volta das 20 horas, essas três mocinhas adentraram o estabelecimento, aproveitaram que o único atendente, já com a porta pelo meio fechada, ou seja, já estava próximo de fechar o estabelecimento, patetou pra elas e olha o que elas fizeram. Pegaram as mercadorias, colocaram embaixo do short e o que fizeram? Foram embora pra casa. Olha aí, elas entram de bando que é pra justamente, de uma certa forma, distrair quem está atendendo. Então a gente está mostrando isso aqui, até mesmo pra alertar os comerciantes, que agora nem as adolescentes, eu não sei se são adolescentes, não sei se já são maiores de idade, entram nos estabelecimentos e acabam pegando aquilo que não lhe pertence. A proprietária do estabelecimento falou pra mim, Adelino, não é certo, eu dou duro todos os dias, acordo cedo, trabalho, feito uma condenada pra manter meu negócio, manter minha família, e aí aparecem três indivíduas desocupadas, porque não querem lavar uma roupa, não querem limpar uma casa, não querem trabalhar num comércio com uma atendente. Sabe, lá se estudam, mas pra fazer coisa errada, elas têm disposição e o pior, têm habilidade, inteligência pra fazer isso. Olha aí, ela coloca na roupa, uma vai passando pra outra, é um time, com total entrosamento, olha, ela vai na bandeja, pega lá, eu não sei mais ou menos o que é aquilo, se é um amarrador, olha como ela coloca na roupa, e sai de boa, está aí, exato momento, está aqui, essa aqui não parece ser de menor não, pelo amor de Deus, essa não, né, então quem conhece, fique atento, tá bom, com certeza as mensagens vão chegar aqui pra mim, infelizmente é uma realidade, não só dos meninos, dos rapazes, mas agora também, das meninas, das moças, né, que deveriam estar fazendo a catequese, deveriam estar em uma universidade, mas não, estão aí, ó, como a proprietária falou, se tivesse me pedido, eu teria dado, são coisas insignificantes, né, supérfluas, com valor baixíssimo, por que não me pediu? Não, faz esse tipo de coisa, passam por cima da dignidade das pessoas, vamos pra cá, ó,